Shazam galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky Caraca mano, que saudade desse Shazamzinho Nossa, quem lembra quando eu rolava Shazamzão Ah rapaz, se você gostou de Shazam, então grite Shazam aí também Só vem falar, ô filho, por que você tá gritando Shazam? Fala, rapaz, o Skyzinho Gameplay acabou de falar Shazam Aí tem que falar Shazam, não é mesmo, Kalebin? É mesmo, é mesmo, Shazam! Kalebin, qual que são as novidades de hoje, Kalebin? A novidade de hoje é que agora no servidor tem TP inicial para os novatos Isso mesmo galera, eu coloquei agora TP inicial e missão também um pouco mais fácil Para os novatos que acabaram de começar, não que você VIP não possa fazer, qualquer pessoa pode fazer Porém, é mais especificamente para os novatos, porque eles não tem VIP Então, é, eles também tem que ter uma chance de ficar forte, não é mesmo? Mas enfim, eu já vou mostrar para vocês, porque o intuito do vídeo hoje é fazer uma batalha épica Eu vou me transformar no Super Saiyajin 4 e vou batalhar contra o Super Saiyajin 5 Vai ser uma batalha gigante Quero ver o que vai dar nisso aqui, vamos ver como que vai ser a batalhar E lembrando que ainda não foi liberado essas transformações Porque quem faz isso é o Colder, quem sabe o Colder é o Vox Então você vai lá no Twitter dele e fala Seu filho da mãe cabeçudo, vou azedar o seu prango, vou te dar uma repimbada Que você vai ficar 3 dias em cama se você não arrumar as transformações Porque é com ele, beleza? Ele que vai fazendo, ele que arruma esses negócios Então cobrem dele lá, fala para ele arrumar logo isso, senão vocês vão arrebentar ele É mesmo, é esse Colder Pixos aí que não vai nada É mesmo, é brincadeira, é meio difícil de fazer Então ele está tentando, tipo, está pronto, mas não está pronto, entendeu? Tipo, falta colocar as skins, mas nós não sabemos como Porque para quem não sabe, não tem as transformações no Dragon Ball original Não existe essas transformações 5, lendário e Saiyajin 4 Não existe, né? Então ele está tentando criar, já tem as transformações, eu já mostrei o 5 Já fica com força, fica legal Porém, não muda a aparência E o que nós queremos fazer é mudar a aparência Mas enfim, se você gosta desse vídeo e manda essa série Deixa o seu like e deixa aí nos comentários qual outra batalha que você quer ver também aqui no seu vídeo, beleza? E lembrando que em breve eu vou fazer uma hora aí de Dragon Ball Online Então deixa o like se você quer que eu faça uma hora de Dragon Ball Dragon Ball, Dragon Ball Tô bugado, Clevin, tô bugado Eu sou besta mesmo É, eu sou besta mesmo Então, vamos para o que interessa Eu vou mostrar aqui para vocês Ih, o servidor já está louco Lembrando, galera, que liberou o servidor para todo mundo, tá bom? Para todo mundo Então, aqui, ó Esse aqui é o Zamasu Que é eu que abri Então, aqui, ó 500 caras de TP Você vem aqui e fala com ele aqui, ó Aí ele vai explicar aqui Vai, Zamasu, clica, beleza Aqui, inglês, né? Caso tenha o inglês E aqui tem a missão do Clebinho Que eu vou ter que dar uma atualização na sua missão, Clebinho 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 Ué Cadê o Clebinho? Ô, Clebinho, cadê você? Você ficou lá em cima? Não Cadê o Clebinho, gente? Ô, Clebinho morreu Ah, não, tá aqui Ô, seu filho da mãe O que você tá fazendo aqui? Eu tava chamando, sei lá Seu, 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 seu Seu chupingole Deixa eu arrumar aqui, cara Ih Pronto, Clebinho Te dei o seu docinho Gosto que tá feliz Agora eu tô feliz Eu gosto de doce Eu gosto de coca Eu gosto de açúcar Eu gosto de brigadeiro Eu gosto de tudo É, então você é igual eu, Clebinho Você é igual eu, né? É, eu vou ser igual a mim, seu filho da mãe Tá bom Eu sou igual você, Clebinho Então, aqui, galera Tá aqui, ó Missão inicial Leia Por que eu coloquei leia? Pra galera, leia aqui, ó E fala comigo pra ganhar seu prêmio Por que senão A galera fica igual o besta Lá Matando, matando, matando Sendo que a missão completou E depois vem falar Ah, a missão não completou, não Daí eu fico, mano Mas só você vir falar com o NPC ali, meu brother Que pronto Já tá funcionando É, esses caras são muito bestas Também, são muito bestas Hum É, como eu quero dizer pra você, Clebinho Agora nós temos que se preparar Para fazer a mega Hiper E chupingola Transformação Mano, eu tô até vendo Eu acho que vai explodir A boca do balão Quando eu me transformar Super Saiyajin 4 Porque a última vez Que me transformei Faz muito tempo Mas agora vai fazer um duelo De Super Saiyajin 5 Contra Super Saiyajin 4 Eu acho que vai ser, tipo Muito bom Quem vocês acham que vai ganhar Deixa aí nos comentários Super Saiyajin 4 Se for ganhar Super Saiyajin 5 Se o Super Saiyajin 5 For ganhar Acho que vocês entenderam, né Que eu quero dizer Então vambora Porque eu tô muito louco Nossa, hoje eu tô animado, mano Hoje Hoje eu tô animado Lembrando que esse comando Não tá liberado Pra ninguém ainda, galera Beleza? Então aqui tá Super Saiyajin 5 Super Saiyajin Lendard Tá sendo feito Mas o que importa É isso aqui Porque eu já testei isso aqui Eu já testei isso aqui Eu já mostrei pra vocês Eu já testei O negócio é bala Mas agora eu preciso testar Esse aqui Mas antes que muita gente Pense que é alguma coisa Chupingole Como pode ser pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Que é verdade Clebinho, eu preciso que você Fique aqui, Clebinho Porque agora vai acontecer Uma batalha de gigantes Em breve eu vou fazer Uma batalha sua Vou fazer você Clebinho Verso Super Saiyajin 4 Que é Não, versus Zeno Zeno, Zeno Deixa aí nos comentários Se você quer ver o Clebinho Duelando contra o Zeno O que você achou? É, eu rebento Que ele é Nicolás Acho que é o Todo Poderoso Mas na verdade sou eu Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, Clebinho É você Então, chega de conversa Deixa eu já lá pra Warp Missão Porque Como pode ser pra você? Porque é aqui na missão Não é mesmo, gente? Deixa o Clebinho O Clebinho nem vejo Mas eu fui da mãe mesmo Tá, ali, fique lá Não tem problema Deixa o Mic na Warp Missão E eu vou fazer a do Super Saiyajin 5 A Super Saiyajin 5 É como pode ser pra vocês É uma das missões Bem complicadinhas de ser feito Pronto, eu cheguei aqui Agora eu vou me transformar no Super Saiyajin Blue Pra você ver que Como esse trem aqui é Bala, foguete Complicado E se lidar, mano Vamos lá, vamos lá Vou bater aqui nele aqui, mano Ó, tô batendo nele Nossa Senhora, meu parceiro Ele mandou lá Pro bode Onde comeu o Zé Siluco, lixo, lixo Mano Vocês estão vendo, né? Eu bato, bato nele Tiro com a armada Isso que eu tô batendo com uma espada Vou bater com a mãozinha Pra ver se esse meu dano não fica maior Ai, ai, ai Seu filho da mãe Sai pra lá, ô Sai pra lá, ô Seu filho da mãe Olha o tanto de vida que se trem tem, mano Jesus Jesus É muita vida É muita vida Então vocês viram que é um brabo É brabo É brabo pra enfrentar ele Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou me transformar no Super Saiyajin 4 E vamos ver se eu consigo dar um pouco a mais de dano Eu vou transformar no Super Saiyajin 4 E com o Super Saiyajin 4 Eu vou misturar a transformação Ai, ok Em Deus do Walaya Pra ver se nós conseguimos igualar com o Super Saiyajin 5 Eu lembro que o Super Saiyajin 5 é muito potente, né Então vamos lá Deixa eu me transformar aqui Vamos lá Vai transformar E vou virar no Super Saiyajin 4 Vamos lá então No 3 1 2 E 3 Ai E vai Ativar Ativou Nossa, galera Já tô com muita vida Olha, olha Não só Não só Não só Eita Me Ah, fi Agora, agora, agora Agora você vai tomar só um tapa Nossa, hoje Ainda, ainda, ainda Nossa, eu bato tão rápido Que eu não bato, mano Que isso Que isso Olha que não sai isso aqui Não, mas já tô num pauleira Fique Já com o Super Saiyajin 5 Aí você acha que é o Super Saiyajin 5 Mas o Super Saiyajin 4 O melhor O melhor de todos Nossa Não me obrigue a liberar meu Super Saiyajin Aqui pra arrebentar você não, fi Não me obrigue Não me obrigue Não me obrigue que eu tô brabo Tô brabo Acho que nem vou precisar, mano Não, é o duelo dos duelos Não, acho que eu vou precisar liberar o Kaioken sim, mano Acho que eu vou precisar liberar o Kaioken sim O problema é essa, mano Que o curso do NPC não dá tanto dano, não Mas mesmo assim, velho Dá pra ver que 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 Tá brabo, mano Lembrando dessa missão aqui Não é tão fácil não, mano Pra fazer ela, não Olha o tanto Nossa Aí, toma, 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 toma Toma, seu filho da mãe Nossa, velho Agora Mano Eu já tô transformando o Super Saiyajin 5 aqui, velho E eu acabei resetando ele sem querer, mano Acabei resetando ele Deixa eu continuar aqui Nossa, mano Mas ele não vai, ele não vai apitar Acho que eu vou usar o soquinho, mano Arrajada Ih, meu Deus Que isso? Eu buguei tudo Deixa eu ver se o soquinho dá mais dano Deixa eu ver Não consigo ver quanto dano eu dou Deixa eu ver aqui quanto dano eu dou no soquinho Gente, deixa eu ver quanto dano eu dou no soquinho Tá 45 Esse aqui eu dou quanto? Ah, quase mesmo tanto Não muda muito, não Muda muito Aumenta só uns 20k Ah, mas um 20k que faz diferença, né Numa batalha Toma, toma Nossa Agora ele me tá roubando pra longe Mas é? Então vem pro duelo maluco Vem pro duelo maluco Nossa Isso aqui é briga de gigante, cara Ninguém morre aqui Ninguém morre Olha isso Meu Deus Eu nunca vou matar ele Aí Então você vai tomar Nossa senhora Pode tá no duelo maluco aqui Mano do céu Que duelão Caraca, mano Ele é forte pro caramba Na verdade ele tem muita vida, né Apesar que Apesar que ele já tirou bastante vida minha, né Eu não tô usando Senju porque ele também não usa, né O NPC não usa Então tá Tá briga de Sem Senju Sem Senju aqui Só que ele tem tipo Muita vida Será que ele vai? Nossa, ele tá me combando Ele tá me combando Ele tá me combando Acho que eu vou perder, mano Acho que eu vou perder Acho que eu não vou conseguir ganhar, não Nossa senhora Eu tô no frenético aqui Klebim Me dá sua força Klebim Pelo amor de Deus Klebim Me dá sua força Nossa, gente Minha vida tá descendo Eu tinha 600k, mano Tinha quase 700k de vida Nossa, tá descendo Tá chegando 300 Ele não chegou nem na metade ainda da vida dele Eu acho que eu vou morrer Nossa, ele me combou Ele tá me combando Eu não consigo sair daqui Eu não consigo sair daqui, gente Meu Deus Ferrou Ele me colocou na parede Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Ah, não O Super Saiyajin sem cair superior Não, não, não Toma Sou filho da mãe Cara, eu luto tanto de dano Quando ele não Vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não, não Não Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não Vai pro duelo, maluco Ah, galera Eu morri Eu morri, galera Eu acho que Eu acho que... Não, não Tô vivo ainda Eu não sei se eu vou morrer Eu não sei se eu vou morrer aqui Eu não sei se... Não, não, não Não vou morrer, não Vai regerar a vida Nossa Ah, velho Acabou tudo Acabou, perdi Tudo zero Perdi Perdi, galera Perdi, galera Desculpa Hoje foi provado Que o Super Saiyan 5 É superior É superior Ao Super Saiyan 4 Ai, galera Eu tentei, galera Eu fui pro duelo Eu tô indo aqui Com o Super Saiyan 4 Fui pro duelo Quem tá me batendo? Quem tá me batendo? Tá louco? Cê é louco? Cê é louco Batendo o Super Saiyan 4 Cê é louco? Cê é rebento com um tapa só Que a gente mesmo Perder pro Super Saiyan 5 Eu sou o Super Saiyan 4 Mano Foi uma batalha difícil, velho Foi uma batalha complicada Deixa eu... Deixa eu me destransformar aqui, velho Porque, pelo amor de Deus, mano Foi difícil Ai, cara Deixa eu me destransformar tudo aqui Porque, pelo amor de Deus É, mano Não foi dessa vez Eu ainda vou conseguir me vingar do... Do Super Saiyan 5 Lembrando que aqui tem a missão do Zeno, né, mano Tem a missão do Zeno Eu preciso... Eu preciso arrumar ela Na verdade, ela tá pronta Eu esqueci de colocar o... O spawn Eu esqueci de mandar o spawn De colocar o spawn ali, tá ligado? Pra... Pra ficar de boa Ih, Clebinho O que aconteceu? Tudo bem? Então, eu disse que ninguém pra ele Você arrebentou o Super Saiyan 5? É... Sim, Clebinho Arrebentei, arrebentei Essas horas devem estar lá no hospital Já Tanta porrada Tanta porrada Que eu dei ler Uhum, sei Você não me engana Não é isso que eu tenho gameplay Você levou um pau E não quer falar pra mim Ah, tá bom, Clebinho Não tem como mentir as coisas Você é? É, Clebinho, apanha Mas fazer o que, né, Clebinho? Ele é o Super Saiyan 5, né, mano? Eu era o 4 Tecnicamente Ele ganha de mim mesmo Ah, você é fracosa E não quer falar pra ninguém Vou matar o seu tio Vou matar o seu tio Vou espancar o seu tio Ele morre pra mim Hum, tendo a sorte Sem machucar o meu tio Eu arrebento o ser Não, mentira Não deixa o meu tio brabo, não Porque senão ele vai destruir o mundo Ah, não sei essas histórias aí De destruir o mundo Eu não entendo nada Deixa eu ver como que tá os povos Aqui na missão Aqui, mano Tá todo mundo louco Eita Que isso? Ah, aqui os caras ficam se matando Coitadinho, mano Os caras ficam se matando Que é briga de quem consegue É, não tem como desativar É que se eu desativar o PVP aqui, cara O que acontece? Provavelmente eles vão conseguir matar o clone Hum Não, mas acho que tem um jeito Eu vou tentar arrumar isso aqui pra desativar Nossa senhora, o que é isso aqui? Yeah Agora o bicho ficou brabo Agora foi Tem um gorilão aqui Agora o trem ficou doido Eu vou até ir embora desse lugar Olha isso O bicho só na monetinha olhando ali Hum, você que me matou Aquela hora que eu tava fraco Mas é, vou arrebentar você Ai, ai Ai, quem tiver bug E não vê o NPC, mano Reloga, tá Reloga que conserta É bug do cus NPC Isso aí Mas, enfim, galerinha O vídeo vai ficando por aqui Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like, mano E todas as informações Tanto o IP Como o site Vai tá aí na descrição O servidor já tá liberado Pra todo mundo Não precisa mais ser VIP Pra entrar nele Mas, caso você queira ajudar o servidor Com uma forma VIP Mano, tem VIP aí de 14,90 e 15 reais Que é aqui beta É, é basicamente isso Deixar no fundo do coração Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aqui O like E até o próximo vídeo Vem que eu vou nessa Falou E fui